Então, esse livro surgiu de um grande incentivo espiritual de Deus. E o objetivo, o meu primeiro objetivo, era escrever um grande compêndio escatológico. Então, eu quero abordar, na verdade, não era, é um objetivo. E eu quero abordar todas as passagens bíblicas. Então, qual foi o trabalho inicial? Eu comecei lendo a Bíblia separando versículos que falam sobre escatologia. Então, eu separei centenas de versículos na Bíblia inteira. Bacana! E eu separei esses versículos durante quatro anos, separando esses versículos em temas, na visão dispensacionalista. Então, eu separei os versículos sobre arrebatamento, eu separei versículos sobre milênio. E eu separei um tema específico sobre a grande tribulação. Mas, certa noite, eu estava estudando a questão escatológica. Bacana! E eu tive a inspiração do Espírito Santo em esboçar o livro de Apocalipse. Então, eu comecei às dez da noite, parei às quatro da manhã. Somente fazendo um esboço, sem parar, interromptamente. Somente parando para beber água e ir no banheiro, rapidinho. Mas, eu esbocei esse livro, e esse livro, ele seria o quarto da série escatológica. Mas, ele acabou sendo o primeiro por conta dessa motivação especial, dessa motivação diferente. Posso tomar um minuto? Com certeza. Para você que está nos assistindo, você está vendo um homem erudito, formado, uma pessoa atenciosa às escrituras. Mas, principalmente, um homem espiritual. Porque, ele projetou algo, mas o Senhor deu o caminho. Você vê como que é interessante? Essa é a diferença do arminiano para o calvinista. Que o arminiano, ele segue a direção do Espírito. E o calvinista vai naquilo que ele projetou, porque ele tem a linha dele para fazer. Tem a linha dele para concluir. E nós trabalhamos com a direção do Espírito. Então, nessa abordagem, a primeira apresentação do Victor, fica claro que a obra que você vai adquirir, e eu tenho certeza, esta obra, além de ser algo que é físico e material, ela está carregada de pensamento, de linha e projetos espirituais. Parabéns, Núdio. Isso é mais uma coisinha. Não é qualquer livro. Nós que estamos acostumados a comprar livros, nós identificamos quando o livro é bom, quando é bem feito ou não, né, pastor? Com certeza. E o livro dele é um bom livro, com folhas amarelas, muito bem feito. O irmão Vitor está de parabéns. Amém. E é interessante essa questão do estudo do Apocalipse, porque muitas pessoas, em nosso meio, eles têm negligenciado o livro de Apocalipse. Mas eu sempre cito esse primeiro versículo de Apocalipse, porque ele é interessante. Olha o que ele vai dizer. Revelação, o Apocalipse, né? Sim. Revelação de Jesus Cristo. Isso já dá a base completa para que nós analisemos esse livro de Apocalipse, falando biblicamente, né? E esse livro é uma abordagem do livro de Apocalipse. Então, qual a estrutura? Eu até separei aqui. A estrutura que eu escrevo no próprio livro, está lá na página 17. É uma estrutura macro. É uma estrutura mais ampla do livro. Então, ele é dividido em três partes. Porque eu analiso, né, o foco principal desse livro é o bloco profético, que eu denominei, o bloco profético sobre a Grande Tribulação, que vai do capítulo 6 até o capítulo 19. Então, o livro, ele comenta os outros capítulos, mas ele foca especificamente esse bloco. Então, a divisão macro que eu preparei para esse livro é, primeiro, o capítulo 6, versos 1 e 2, que fala da falsa paz, o cavalo branco. E aqui eu já vou adiantando, né? A aplicação que eu faço de alguns textos, do cavalo branco. A segunda divisão é a questão da punição dos ímpios, que vai do versículo 3, quando se inicia os juízos, até o capítulo 13. E a terceira divisão, macro, é a questão do período final, do fim da Grande Tribulação, que vai do capítulo 14 até o capítulo 18, né? E o 19 com o retorno de Jesus. Então, essa é a estrutura básica, né? Basicamente falando do livro. E o livro, o senhor quer fazer alguma pergunta? Não, isso é importante, porque quando você faz uma apresentação de um livro, você tem que ter domínio sobre aquilo que você fez. Então, mostra que o irmão Vitor, aqui, ele não só tem domínio sobre o escrito, porque ele foi mais longe, né? Ele foi muito mais longínquo. Ele pegou algo inexistente dentro de outros livros, comentários, que é básico do Apocalipse, e fez uma divisão interessante, que são os blocos em que ele divide o período da Grande Tribulação. Certamente, você que vai ler o livro, e que gosta desta linha, vai se surpreender com a abordagem que ele coloca. Então, é mais uma vez, mais um motivo para o qual nós passamos a observar com carinho a leitura do livro. Pode continuar, Vitor, pode continuar. Amém, pastor. E a interpretação, né? A questão do bloco profético da Grande Tribulação, que vai falar sobre a questão da ira de Deus, alguns irmãos, né? De algumas outras linhas diferentes. Eles dizem que a igreja passará pela Grande Tribulação. Mas nós, em nossa visão, na minha visão, eu creio que a igreja não passará pela Grande Tribulação. Pelo simples fato de que, estudando as cartas descatológicas de Paulo, ou seja, né? Primeira e segunda, Tessalonicenses, Tessalonicenses, nós veremos uma expectativa dos irmãos de Tessalonicenses, principalmente no capítulo 1, versos 9 e 10, a Bíblia vai dizer que Paulo, né? Ele começa elogiando os irmãos de Tessalônica e diz que eles aguardavam, era conhecido que eles aguardavam. E foi tão expressivo essa questão de aguardar que muitos deixaram de trabalhar, porque era muito ampla essa visão da expectativa. Ou seja, então, os Tessalonicenses, eles não aguardavam o Anticristo. Porque se você acredita que a igreja passará pela Grande Tribulação, automaticamente você precisa aguardar pelo Anticristo. Sem dúvida. Mas nós, e os Tessalonicenses também, aguardavam pela vinda de Jesus, e não do Anticristo. Mas como o Tessalonicense não é o nosso tema, eu não vou entrar nessas questões. Mas é muito importante isso. Sabe por quê? Porque, olha só como a grandiosidade, nós poderíamos até gravar uma posterior gravação, justamente para tirar, aí não seria a gravação, mas seria uma live, para tirar essas dúvidas. Porque poucas pessoas fazem essa observação. Os Tessalonicenses, eles realmente esperavam a vinda, o retorno, o regresso do Senhor Jesus Cristo para aquele período. E eles não passavam pela cabeça deles em nenhum momento que entre a vinda de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja e a saída em glória, teria que ter um período de tribulação, média tribulação e a vinda do Anticristo. Então, isso é importante. Poucas pessoas trabalham nisso. O livro, o senhor aborda isso no livro? Eu abordo, não nessa obra, mas na questão, é por isso que eu comentei com o senhor há pouco, essa questão da completude. Porque outras obras virão. Então, uma obra completará a outra, na questão escatológica. E eu estou, já para fazer um anúncio que o pastor Temer também receberá, eu estou preparando um segundo livro agora, falando sobre a questão do arrebatamento e da ressurreição. Então, eu vou... Gente, não, para, 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 para. Não, dá uma olhada ao que o cara vai trazer, separado. Meu, olha só. Ele está preparando algo que vai quebrar, 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 um, dois, três, quatro, dez pedaços o pensamento do que aquelas pessoas que pensam. Porque é separar em bloco. Sabe? Existe uma obra... Vitor, você está sendo muito feliz. Por quê? Porque existe uma obra da Editora Vida em que há um compêndio de três pessoas debatendo isso, mas junto. E você vai fazer separado. Exatamente. Só para você que está nos assistindo agora. ore a Deus, apresente a Deus e fala com o seu amigo aí do lado. Dá a like, compartilha, apoie o canal, porque vai vir um algo para o nosso Brasil que vai ser inovador, galera. Vai ser inovador. Não tem. Não tem. Não é que a gente destacar aqui, não. É que o que o irmão Vitor Calixto está trazendo é algo diferente. Exatamente, pastor. E já aproveitando esse gancho do Senhor, eu quero fazer aqui a aplicação do versículo primeiro que eu citei, porque esse é o texto-chave para a compreensão do livro de Apocalipse. Porque se você não compreender o primeiro versículo, o restante do livro vai ficar complicado de entender. Então veja o que o texto diz. Revelação de Jesus Cristo. Então veja. Que Deus lhe deu, ou seja, o Pai a Jesus Cristo para mostrar aos seus servos. Então, ou seja, essa revelação aconteceu para que Jesus mostrasse aos seus servos. Então Jesus já havia ressuscitado, porque ele já tem os servos. Então, Jesus envia o seu anjo para torná-la conhecida a João. Então veja, João andou com Jesus, Jesus enquanto esteve na terra, andou com Paulo e andou com Pedro. Mas ele recebe novas revelações dentro do livro do Apocalipse. Então, qual a importância do livro do Apocalipse? Sem o Apocalipse, a questão escatológica do restante do Novo Testamento e também do Antigo Testamento ele fica um pouco vago. Então, o Apocalipse é a cereja do bolo. Essa é a importância do estudo do livro. e aí Obrigado.